Eu gosto de conversar com gente inteligente, top. A ideia de ser estudioso não deve me esfriar. Não anula a espiritualidade do barato, que é a revelação e pá, visão... Sabe a tampa que voa da panela? Eu sou esse aí. Você é pentecostal? Total, só que pentecostal... O que significa pentecostal? O pentecoste era o quê? Eu sempre faço isso no seminário. Gente, o que vocês acham? Pentecoste é poder? É festa ou é unção de Deus na Terra? Aí eles respondem tudo menos o que é. Por quê? Costume. Por quê? Porque, na realidade, pentecoste vem das festas... Depois de 50 dias, depois da Páscoa, em que já tinha antes que viesse o dia. Por que, então, o Espírito Santo desceu naquele dia? Porque Deus é um Deus coerente. Todas as nações estavam naquele lugar. Estava todo mundo ali. É o melhor momento. Facilitava a logística. Não é? Agora vamos fazer um barulho como de um vento? Não é um vento? Vou soprar. Não, não, não. Não é um vento. É o barulho como de um vento que chamou a atenção das nações que estavam em volta e colou onde os caras estavam. Quando chegou, o que aconteceu? Então, no dia de Pentecoste... Então, eu sou pentecostal porque o Espírito desceu e é poder. Não, tem que analisar esse tipo de coisa. Porém, o entender não anula o mover do Espírito Santo na minha vida. Só que o línguas estranhas, eu preciso entender quando foi falado o que é línguas estranhas e o que é línguas idiomáticas, porque todas as nações estavam ali. Então, aquele mano que falava nenhuma língua e o outro entendeu na língua dele, então, existem línguas idiomáticas que o poder do Espírito Santo fez com que acontecesse. Não falavam. Aquela hora que falam assim, deixa eu falar para você, fica quietinho, lindo. Se você não tiver quem interpreta, fica quietinho, porque você está aí cheio de Deus querendo falar, mas você só vai atrapalhar o culto. Porque você vai falar aqui em uma língua que os caras não entendem, se não tem quem interpreta para poder falar o que você está falando, só vai dar problema, porque os caras foram embora, a maioria ficou ali. Mas interpreta uma língua nacional, aí o bagulho é louco, você está ligado. Em idiomática. Então, mas aí é uma língua nacional ou é a língua dos anjos? A língua dos anjos é citada, ainda que eu falasse. Se tiver a língua dos anjos, eu preciso entender que é a glossária, é o ápice do Espírito Santo em mim e que é totalmente possível que isso aconteça. Você acredita nisso? Agora o pé, claro, agora o que eu não acredito é na minha início. Rudupiei, rudupiei, rudupiei e caí. Se eu cair mentiroso quando eu levantar, Deus tem um propósito naquela queda. É quase que um batismo ali, fica o velho homem. E o batismo é algo lavar, se eu fui lavado com o Espírito Santo, não tem por que eu levantar e continuando mentindo, tio. Eu acredito no que a Bíblia diz, eu não acredito em meninice. Aí eu pego a navassoura e ando, e começa uma oração, acabou de tretar no trânsito, aí começa a oração ali, está ali falando para a pessoa e tal. Muda a voz. Mano, isso é uma loucura, cara. E o amor. É por isso que eu brinco, aleluia, eu brinco nessa forma. Ô, Reco, Reco, namoral. Vamos trocar as ideias com Deus. Namoral, de rua, de rua. Já imaginou você? Não dá vontade de pã, mano. Não, mas às vezes não é só vontade, não. Às vezes não vai orar. Você chama, você chama. Não, me chama aqui assim. Parou. Dá uma enrolada aqui assim, ó. Traz para pertinho e fala, deixa eu falar para você, mano. Para com isso, está arrastando. Você arrumou esse bagulho aí. Você arrumou isso aí, me explica. Aí, Reco, outra mão. Põe essa garrafa aqui, nego, por favor. Mas a questão de entendimento e discernimento, porque eu acredito na glossária, sim. Eu acredito em Deus falando e revelando, sim. Eu acredito no poder de Deus, na movimentação do Espírito Santo, sim. Mas aonde tem a movimentação do Espírito Santo, aquele que é dele, mano. Aquele que é dele, sente. Quando Deus vai falar com você, eu duvido que você não... Arrupia tudo. Apresença o bagulho. Mano, você treme o caramba, não aguenta. É igual o João caído babando lá, né? A teologia não vai me esfriar. Ela vai potencializar a espiritualidade, cara. E é coisa linda isso. Agora, quando eu aprendo astrologia só para bater de frente com outros... Acho que até isso está massificado também, né, Reco? Tipo assim, você tem um...